Tarda caminhões, é o versão HMS na hora mais uma vez, não, agora não é mais uma live, a live é só noite, e aí no seco aqui, cara, eu vou mostrar pra vocês agora o meu, minha refeiçãozinha aqui, que não tá muito bonitinho, né, eu bagunço tudo a comida, não tem frescura com comida, mas tá nutritivo, né, e eu fiz o meu treino de tiro de 300 hoje, foi incrível, já passei de antemão pra galera lá no Instagram, os meus tempos são espetaculares, e aí é, depois eu mandei o meu, minha água de coco com beterraba, e os suplementos que eu tô tomando, mostrei lá pra galera no Instagram também, os meus tiros de 300 hoje saiu pra casa de 51 segundos a média, brutal, graças a Deus, mais um treino completado com êxito, com um minuto de pausa, 14 tiros de 300, e aí teve o tiro máximo também, que eu chamei pra 48, rapaz, se eu tivesse que fazer mais um tiro no final, eu caía, cara, não aguentava, nossa, e ainda assim eu achei impressionante o meu último tiro, que foi o tiro de ouro, só que na realidade, por já ter começado ali a 49, 50, mantive uma média bem linear, fiz o último aí pra 52, e depois eu mostro, vou subir no Strava hoje à noite, os meus últimos treinos, então se você não acompanha lá, fica a dica pra você, tô meio cansadinho até agora, inclusive eu mandei, já mandei metade do meu rango, mandei o meu arrozinho com o meu feijão com a minha carninha, e agora tô mandando a segunda parte do meu rango, que ó, não repara não que tá feinho, baguncei e tudo, mas é isso aqui agora, a gente tá mandando aqui três ovos cozidos, ó, o ovo ficar com a geminha bem molinha, tá vendo? Isso aqui é ideal, aqui uma saladinha com tomate, etc, e tal, cebolinha, e aqui embaixo a minha chia com quinoa cozida, cara, isso daqui é uma proteína, elas caras, só nutrientes, tá vendo? Não ficou bonitinho não, porque eu já fucei tudo na comida, eu faço uma gambiarra, mas é nóis, tá valendo. Então, tudo, cara, quando você busca performance, tem que se atentar em tudo no seu descanso, na sua alimentação, eu tô me beneficiando assim, porque realmente eu tô fazendo valer a pena, inclusive no Instagram também eu falei pra galera sobre a atitude que eu tive na noite de hoje, né? Compartilhei também uma dica muito valiosa pra galera no Telegram, e é isso daí, hoje à noite, live de Everson MS Focado Centrado, hoje para tudo sempre, se liga nas dicas e bora pra cima que o céu é o limite, cada qual com a sua pretensão.